Mãos e amigos do Youtube, Deus abençoe vocês, estamos dando uma palavrinha ao vivo, direto aqui de Campos do Jordão, em São Paulo. Mesmo estando longe, não me esqueço de vocês, vocês estão nas minhas orações. Deus abençoe vocês, que a graça e a paz do Senhor esteja com cada um. A paz seja com o povo.